Vai dar real, PSG? Mbappé joga ou não? A Comembol divulgou data e horário do sorteio dos grupos da Libertadores, assim como os clubes cabeça de chave. No dia 25 de março, a partir do meio-dia no horário de Brasília, os oito grupos serão conhecidos e começarão a ser jogados a partir do dia 6 de abril. O Brasil terá Palmeiras, Flamengo e os Atléticos Mineiro e Paranaense como cabeças de chave. Pela Champions League, o Manchester City recebe o esporte em que vai à Inglaterra em busca de um milagre. Os Citizens já estão com nove dedos nas quartas, tendo vencido o primeiro jogo por 5x0 na casa do adversário. Mas Guardiola pediu cautela para evitar surpresas. Mas nem precisava pedir cautela, o mais provável é que seja uma sacolada igual o Bayern ontem. E hoje pode ser a última partida do Mbappé pelo PSG na Champions. Ainda com o futuro indefinido, o francês está recuperado do pisão sofrido na segunda-feira e vai para o jogo. Quem realmente não deve ficar nem no banco é Sérgio Ramos. Do lado do Real, Casimiro e Mendy estão suspensos, uma chance para o Marcelo jogar. Quem passa? Quem vai fazer a diferença no jogo? Deixe aqui nos comentários que daqui a pouco tem mais lance rápido. Deixe aqui nos comentários.